Monster Hunter Now lança em breve, eu já estou jogando o game de forma antecipada. Nesse vídeo eu quero comentar o que eu acredito que vai ser o maior problema do jogo aqui no Brasil. Vou citar também algumas alternativas aí para enfrentar esses problemas. Se você quiser saber mais sobre isso, vem comigo. Gostaria de reforçar que eu estou jogando o game de forma oficial, antecipadamente, ok? Agradecer aí a moral da Capcom para o canal, valeu demais. Pessoal, estamos autorizados a dar opinião sobre o jogo, mas eu ainda não posso mostrar imagens oficiais. Então, só posso mostrar aqui de fundo imagens que já são autorizadas, imagens já reveladas de marketing. Assim que o embargo cair, aí eu trago para vocês gameplays e tudo mais, beleza? Só para deixar ciente aí mesmo. Se você quiser acompanhar mais novidades do game, então, eu vou trazer a cobertura completa dele, tá? Já estou jogando aqui, vou produzir conteúdo, vou produzir guias. E caso você queira também participar do nosso grupo, o link vai estar na descrição para você trocar ideia com outras pessoas, tirar dúvidas, bater aquele papo, beleza? Então, de forma resumida, o Monster Hunter Now, ele usa o mesmo princípio ali do Pokémon GO. Basicamente, você vai para o mundo real, você vai enfrentar os monstros, no caso aqui do Monster Hunter, você caça os monstros, você é um caçador. Vai ter ali vários recursos disponíveis para você coletar. O jogo vai te dar uma série de objetivos para você cumprir e seguir progredindo no game, beleza? E aqui eu já te adianto qual é o maior problema desse jogo no Brasil. É a questão da segurança, pessoal. Por quê? Porque para progredir no game, você vai precisar sair andando por aí. E aqui a gente tem um problema sério de segurança. Em países como o Japão, isso não é um problema. Porque lá o pessoal pode tirar o celular, pode sair jogando, porque o Pokémon GO lá é uma febre. Jogos mobile, em geral, no Japão, são uma febre. Não é à toa que Monster Hunter faz tanto sucesso no Japão nos dispositivos portáteis. Porque a galera joga junto nas escolas, no trabalho, nas praças, em todos os locais. A cultura é completamente diferente. O nível de segurança é diferente. Agora, trazendo para a nossa realidade, Brasil, celular é um dos dispositivos mais visados para assaltos, roubos. Se o cara pega o seu celular, ele já tem acesso aos seus e-mails que estão todos logados, aplicativos ali que você pode fazer compras, né? Pela Amazon, que pode estar logado, Mercado Livre, outras lojas. O cara pode começar a se passar por você. Tem acesso a vários dados seus. Consegue recuperar sem as suas, porque os e-mails já estão logados. Então, o celular é um dispositivo ultravisado aqui no Brasil, porque é fácil de roubar, né? O cara está dando um mole ali na rua, ele já passa, pega e sai fora, né? Imagina se a pessoa, então, está distraída jogando um jogo na rua. O quão mais fácil fica de roubar um celular. Então, sim, esse é o maior problema aqui no Brasil. E isso impacta diretamente o engajamento do jogo também. Bem, porque muitas pessoas vão começar a jogar, vão abrir o aplicativo, vão curtir a proposta do jogo, mas vão deixar de lado justamente porque elas vão perceber que para progredir no jogo, elas vão ter que sair por aí. Então, você está me dizendo, Lex, que para eu progredir, eu preciso sair perambulando necessariamente. É basicamente isso que eu estou dizendo. A proposta do jogo é essa, e a proposta é legal. O problema não é o jogo, é o nosso país mesmo. Então, você está me dizendo, eu não consigo jogar da minha casa. Você até consegue. O jogo tem um raio de ação, um círculo. Você enfrenta as criaturas, pega ali alguns recursos, mas quando encerra, não tem mais o que fazer, a não ser fechar o aplicativo e ficar aguardando, sei lá, passar algumas horas para aparecer alguns monstros ali novamente na sua casa. Mas dessa forma, o seu progresso vai demorar muito, né? O jogo te convida a sair daquele local, visitar outros locais para seguir progredindo de forma mais natural e mais rápida. Mas tem alguma forma de contornar? Olha, dentro do jogo tem um sistema de paintballs que você recebe diariamente. Basicamente, tem uma opção para você marcar. Se você marcar essa opção, o jogo fica ativo mesmo quando você não está jogando. E aí, os seus gatos do Monster Hunter, eles jogam paintballs nos monstros que eles encontrarem no caminho, ok? E você pode enfrentar os monstros em casa. Porém, o número de paintballs que você recebe por dia é muito pouco para você sentir um real progresso no game, ok? A não ser que você use a sua carteira para comprar mais paintballs por dia. Mas aí, você vai gastar bastante. Eu não acho que vale a pena. Eu não acho que é assim que vai ser. A não ser que você esteja com muita grana sobrando. Então, é uma forma alternativa, mas que eu não acho que resolva o problema. Você ainda depende de sair por aí para sentir um real progresso. Então, Leps, como que você está fazendo para jogar? Bom, primeiramente que eu tenho dois celulares, tá pessoal? Eu tenho aqui um Xiaomi que está quebradaço, tá? Tipo assim, eu uso geralmente quando eu vou para algum lugar que eu considero inseguro. E eu tenho aqui o Galaxy S23 Ultra, ok? É um celular que eu uso quando eu vou para locais que eu considero seguro, tá? Então, se eu vou para algum lugar que eu considero que é inseguro, eu vou com esse carinha aqui. E é o que eu uso para eu jogar. Se eu estiver em um local tranquilo, aí eu uso o meu outro celular. É uma coisa que eu faço, tá? Agora, outras formas que independem de você ter dois celulares, é aproveitar momentos que você vai em locais seguros. Como, por exemplo, se você está no seu trabalho, no horário do almoço, no horário do intervalo, pode aproveitar que você está em um local diferente da sua casa, abrir o jogo rapidamente. O jogo permite sessões menores de jogatina, alguns minutinhos, você abre e já pega tudo que tem ali naquele local, entendeu? Então, aproveitou esse momento ali, né? Que você está em um local diferente, momento que você foi para a academia, por exemplo, está ali no estacionamento, abre rapidinho, já pega os itens do local ou no intervalo de algum exercício que você está fazendo na academia. Bom, é uma forma que eu tenho feito. Eu tenho intercalado a jogatina dele com locais diferentes que eu vou durante o dia, né? Principalmente academia, trabalho e outros locais. Às vezes eu saio para caminhar também, aqui por perto é mais tranquilo, né? Tô uma paradinha sempre com o celular no bolso, de olho. Eu vejo que está em um local tranquilo, tiro ali rapidinho o celular, dou uma jogada e guardo novamente. Acha que vai ter algum método não oficial de jogá-lo? Acredito que sim, porque no Pokémon GO já tem, pessoal, faz uns esquemas de GPS, né? Que simula a sua posição no jogo e aí pode visitar qualquer lugar do mundo. Acredito que perde um pouco a proposta do game, tá? Acho que faz parte desse esquema de você ir em locais específicos, usar o jogo ali enquanto está passeando, visitando locais. Eu acho que faz parte da proposta. Mas cada um faz o que quiser da sua vida e joga da forma que quiser, tá bom? O meu veredito é esse receio, galera, de que o Monster Hunter now acabe perdendo bastante engajamento no Brasil por essa questão, né? Da localização, do pessoal acabar não animando muito sair por aí com o celular para jogar o game, né? Ter que jogar somente em momentos específicos pode ser uma barreira que atrapalha. Às vezes o cara até queria dar continuidade, mas não tem como ele continuar porque não tem mais nada para ele fazer. Ele acaba aguardando, vai perdendo interesse e acaba não jogando. O que é triste porque eu sonho em ver a franquia Monster Hunter curando a bolha aqui no Brasil. Espero que apesar desse problema o pessoal consiga contornar, assim como eu estou contornando, jogando o jogo ali em momentos específicos e em locais seguros, tá bom? Basicamente essa é a minha opinião, deixe aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou fazer um vídeo respondendo as dúvidas de vocês, beleza? Agradeço demais a cada um de vocês pelo seu tempo e espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera! Abraço! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti